É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente na área aí, beleza? Queria agradecer a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho aí pela internet e acesse o meu trabalho emersonbrasamusic.com.br, beleza? Acesse o meu canal do Youtube aí, que é Emerson Braza e o meu Facebook também é Emerson Braza. Então eu vou estar fazendo agora aquele sorteio da promoção Cavaquinho de Natal pra vocês, beleza? E o grande ganhador vai ganhar esse cavaco aqui, beleza? O Cavaquinho Caixa de Nove Emerson Braza já foi vendido, já não sobrou nenhum de momento, só daqui a 30 dias. Então eu vou estar sorteando esse Cavaquinho bonito pra vocês aqui, beleza? Quem concorreu aí são 29 vídeos aí, beleza? Deixa eu estar mostrando pra vocês aqui, tá pegando aqui, o nome de todo mundo já tá aqui na minha mão aqui. Vou estar falando o nome de um por um depois aí, beleza? E queria agradecer a todos vocês aí pela participação, são 29 vídeos concorrentes, beleza galera? É isso aí, se liga que sou um cavaco aí, um de vocês vai ganhar esse Cavaquinho aqui, hein? Beleza galera? Valeu, valeu. E é o seguinte, hein? O primeiro ganhador, vou estar fazendo um negócio diferente hoje aí. O primeiro ganhador vai ganhar esse Cavaquinho. E os outros 4 participantes, os 5 primeiros, os 4 participantes também, vai ganhar o curso completo Emerson Braza. São 15 apostilas que eu vou estar mandando pra você aí no seu e-mail, o link pra você estar baixando no seu e-mail aí, valeu? Então os 5 primeiros colocados aí, ó. O primeiro colocado vai ganhar o Cavaquinho aqui, beleza? Esse Cavaquinho aqui maravilhoso aqui. E os 4 primeiros, vai ganhar o curso completo, 15 apostilas aí, valeu? Se liga agora aí no sorteio que eu vou estar fazendo pra você aí. Boa sorte a todos vocês aí, e muito obrigado, Feliz Natal a todo mundo. Valeu, valeu. E aí, valeu. Agora foi, agora. É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho Emerson Braza na internet aí. Tamo junto aí, ó. Maurição, narigudo, irmão dele. O Orezinho. O Orezinho, o Orezinho ali atrás da câmera mesmo, esqueci o nome do parceiro. Filma, meu parceiro aí, Orezinho. Oi, esse aqui é o Vagnão. O que? Vagnão. E é o seguinte, rapaziada, chega mais, o Orezinho, chega mais, dá um posto aqui. Rapaziada que gravou os vídeos aí pra mim na internet aí, emersonbrasamusic.com.br. Saquinho vazio aqui. O Maurício é o segundo nome da rapaziada aí, que vai estar participando, né, Maurício? 29 nomes. Vai falar aí, Maurício. É verdade, ó. Feliz Natal pra vocês aí. Feliz Natal. Filma aí, ô, Maranda, aqui, ó. Boa sorte no sorteio aí pra vocês aí, hein. Primeiro nome aí, Maurício. Luiz Marques, Rio de Janeiro. Luiz Marques, sergentão lá do Rio de Janeiro, comprou o banjo comigo. Valeu, Luiz Marques. Não vai ganhar dessa vez. Quem? Vivaldo Belo Horizonte. Vivaldo de Belo Horizonte. Muito obrigado, Vivaldo. Ele viu buscar aqui esse aí. Vivaldo comprou já vários instrumentos comigo também. Danilo de Campinas. Danilo de Campinas. Muito obrigado, Danilão. Danilo é parceiro. Ó, nome no saquinho aqui, ó. Longe, hein. Kleber Oliveira. Kleber Oliveira, área de um enviri também. Fala aí, ô, assistente, não fala não, assistente aí. Vitor do Rio de Janeiro de novo. Vitor do Rio de Janeiro. Pô, duas vezes. De novo, não, primeiro, rapaz. De novo, de novo. É só um, sei. Rio de Janeiro. Vinícius, aí, não. Vinícius, aí, não. Fazer o sorteio ao vivo aqui na festa do Maurício. Vinícius de São Paulo, hein. Vinícius, aluno meu, Zona Leste, aí, Zona Sul. Aliás, Zona Sul, Vinícius, é onde, São Paulo? Renan de São Paulo. Renan, é seu, moleque. Renan, do E-Tec, Paulistano, fez o curso comigo. Grande Renan, tamo junto. Gostei do nome, mineiro. Caio de São Paulo. Boa sorte, hein, mineiro. Caio de São Paulo, lá da Zona Leste, também faz aula comigo aqui. Fez um salva para as crianças de Natal aí. Caio, valeu, valeu. E o Tijolinho? Tijolinho é seu, moleque. Tijolinho de São Paulo. Tijolinho fez aula comigo também. Faz aula comigo aí, Tijolinho. Boa sorte aí, todo mundo aí. Leonardo de Itaim. Tem uma tia no Itaim. Vai ganhar Leonardo, hein, mano. Leonardo, ó. Mostrando o Leonardo aqui, ó. Tem muita gente boa, Tiju. Eu tenho, hein, rapaziada. Rapaziada, tu colabora com os vídeos lá, mano. Esse aqui também, lá, Paixão do Mineiro, ó. Humberto de Ribeirão Preto. Humberto, estudou comigo. O grande Humberto aí. Mora, tá morando em Ribeirão Preto agora. O grande Humberto, valeu. Estudou com você? Estudou comigo, Humberto. Não aprendeu nada, então. Vambora. Rosângela, o quê? Rosângela, a noiva. Rosângela, a noiva de São Paulo. O que é isso? A noiva não entendi, mano. Essa Rosângela, a noiva, tem um vídeo dela muito legal. Ela gravou o casamento, saiu na rua, me encontrou e me sobrou. E queria casar com você. Não, não, não. Caso com o rapaziada. Ah, então tá bom. Parabéns, mas me encontrou lá, me conheceu pessoalmente. Rosângela, parabéns aí no vídeo. Você é cascata, hein, meu. Ó, João Eduardo. Olha aí, Orelhão. João. Só onde tem a cidade, esqueci. João Eduardo, eu acho que é do Rio de Janeiro. Ele não colocou lá o nome. Eu acho. Johnny Foz do Iguaçu. Johnny Foz do Iguaçu. Valeu, Johnny, também pelo vídeo. Muito obrigado. João S. Pensambar, faz aula comigo, negrão, lá na Zona Sul também. Valeu, João S. Pensambar. Gravou? Já comprou uns três bancos comigo aí, João. Então não precisa de mais nada, meu. Como tem três bancos? O cara vai vir aqui, cara. O Fabrício de Belém do Pará, que é isso? O Fabrício é o seguinte, participa em todos os vídeos que eu tenho, todas as promoções. O Fabrício participa, ganha minhas apostilas também. O Fabrício, ó. Cadê o Augusto de São Paulo? Cadê o Augusto? Aluno meu aí do Perújo, toca a vaca no Perújo, toca a vaca aí em várias escolas aí. Vou lá no Perújo, vou lá no Perújo. Tá aqui com os nomes aqui, rapaziada. Olha lá, isso aqui é o seguinte. Diogo de Portugal. Diogo. Aqui é seu. Nome de artista, hein. Portugal, meu. Não, não, Diogo de Portugal. Ele gravou lá de Portugal. Diogo, grande Diogo de Portugal. Muito obrigado pelo seu vídeo aí também. Olha o Leandro Ferreira aqui de São Paulo aqui. Leandro é... Ferreira ou... É Ferreira não. É o Ferrado, né? Vamos lá. É outro nome, você sim, o sobrenome dele. Leandro, você mesmo. Obrigado pelo vídeo, Leandro. Leandro é. Vamos lá. Rapaz, esse cara aqui ele merece. Quem que é esse aí? Rui Freitas de Portugal. Rui Freitas. Grande Rui Freitas, gravou o vídeo com a sua filhinha aí. Lá de Portugal aí, de outro país aí, beleza? Beleza, é o seguinte. Vai lá, vai lá. Mancelerão, o processo não vai chover. Vamos, vamos, vamos. Mancelerão, o processo não vai chover. A festinha do Maurício está correndo lá em cima, lá. Fim, Maurício. A festinha correndo lá em cima lá e o Rui Freitas está se pegando aí. Agora vem pra cá, meu cavaleiro. Vem, meu cavaleiro. Você ouvir o que é que é hoje, Maurício? Dia 25. Dia 25, conforme prometido aí. Juvenildo de Paraíba. Juvenildo lá da Paraíba, convidou pra mim comer uns negocinho. Lá parece um mosquitinho lá no... Lá parece, não sei o nome do... Lá parece, não sei o nome dos vestidos lá. Isso aqui é o Marquinhos de São Paulo pra beijar. Marquinhos, Marquinhos. Marquinhos de São Paulo, grande parceiro também. Gravou o vídeo com o Daíba, faz aluno meu. Tem mais aí, Maurício? Tem, tem. Tem mais, vai falando aí. Jadson Ribeiro. Jadson de Ribeiro. Jadson de Ribeiro. Esse Jadson aí, grande parceiro. Está fazendo umas artes comigo aí, com minhas fotos pela internet. Muito obrigado, Jadson. Rafael Barcelos. Rafael Barcelos também não colocou de onde quer. Mas está aqui o nome, Rafael Barcelos. Estamos juntos aí. Aqui pertinho de nós, Nenheiro. Paulinho de Pirituba. Paulinho de Pirituba, entreguei o violão pra ele lá. Sobrinho do Bateras, do Ruiz, o grande Ruiz. Valeu, valeu? Não sei não, é Marmota isso aí. Não, não, não. Não, não. E a Carol de Itapeva. Itapeva. Carol, não, não. E a cidade aí? De Itápolis. A Carol de Itápolis é o seguinte. Está todo mundo ruim aqui. Vamos lá. A Carol de Itapeva é o grupo de samba só de mulher. Gravou muito obrigado. O vídeo dela é muito legal. Acesse o vídeo aí. Gravou com um monte de mulher. Legal o vídeo dela, hein? Não, não. Vai lá, vai lá. Dico de São Paulo, hein, Dicão. O Dico de São Paulo é esse grande parceiro também. Campeão, compositor da Dragões da Real. Ganhou uns dois, três sambas. Dicão é firmeza. Seguido lá em 2014. Grande Dico junto com a rapaziada lá. Só lembrando aí que é um cavaco, né, meu? O cavaco, o primeiro. E para os outros quatro colocados, vai ganhar o meu curso completo lá. Os últimos serão os primeiros. Quem é esse aí, mineiro? Newton. Newton faz aula comigo. Grande Newton já fez aula comigo aí. Toca o cavaco no peruche também. Várias escolas de samba aí. Está todos aqui, Maurício? Bora. Agora é o seguinte. Nós vamos balançar o saco aqui do Papai Noel. Não é o meu, mas vamos embora. Certo? Vamos sortear cinco nomes aqui, ó. Cinco nomes. Quem vai pegar? O rapaz ali vai pegar. Você não está fazendo nada mesmo, mas vai pegar. É o seguinte, vamos falar. É o seguinte, Maurício. Porta ali legal, que estamos ao vivo aqui. Online. Vai lá, estamos online aqui. É o seguinte, é o seguinte. Quem vai pegar o presente do Natal? É o seguinte, antes de eu fazer o sorteio. Comércio de banjo aqui é o PM0101. Ele está canhoto aqui, beleza? Está elétrico canhoto. A venda na minha loja virtual. Emersonbrasamusic.com.br, beleza? Você pode estar comprando ele aí. Beleza? E suaves prestações. Mais um instrumento aqui. Bandolim napolitano, beleza? Tem alguma reforma aqui. Década de 50. Beleza? Você também pode comprar esse instrumento na loja virtual. Emersonbrasamusic.com.br. E a sensação do momento é esse banjo laranja aqui. Que já teve alguns pedidos, já teve duas vendas desse banjo aqui. Só estou com mais três instrumentos desse aqui. E esse aqui pode ser seu, hein? Seu banjo lumium laranja. Beleza? Que reluz conforme a luminosidade aí do ambiente. Valeu? É só você acompanhar o vídeo dele que tem na internet, lá no Samba, lá na... Que a gente gravou no Rosa de Ouro. Para você ver esse instrumento aí. Pode comprar ele até 12 vezes no cartão. A vista é mais barato, hein? Outro lançamento também é o cavaquinho caixa de nove aqui. De ébano. Beleza? Ébano. Beleza? Caixa de nove aqui, bonitão, ó. Pode acompanhar aqui. Caixa de nove. Muito bonito esse cavaquinho aqui. Pode ser maciço aqui. Não me lembro, não me recordo agora o tampo maciço que é. Beleza? Mas tem lá no site, lá. Pode ser seu também esse cavaquinho. Som legal, som valente, som grave. Esse cavaquinho aqui é o cavaquinho também disponível. A pronta entrega aí da minha loja virtual. Emerson Brasa Music. Caixa de oito. Esse aqui instrumento caixa de oito. Cavaquinho caixa de oito. E o banjo à vista aqui na promoção. Esse banjo à vista aqui para esse mês de dezembro aqui. Somente 350 reais você vai estar pagando esse banjo à vista aqui na promoção. Beleza, galera? Se liga aí, ó. Banjão bonito aí. Beleza? Pode ser seu. 300, 350 reais no dinheiro. Depósito em conta corrente. Quem quiser comprar algum desses instrumentos é só mandar e-mail para mim. Se tiver alguma dúvida. Emerson Brasa Music. .com.br O site. Meio e-mail é... Brasa. Brasa. Arroba. Com. Valeu, valeu. Aguardo você, hein? Aí, bora. Damos sequência. Damos sequência aqui no sorteio. E é o seguinte. O grande concorrente aqui. O Marquinhos também falando o nome dele aqui. Apareceu agora na festa do Maurício. Não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Não vai ganhar. Eu vou ganhar esse negócio. Não vai ganhar. Sorteio, olha, ó. Eu vou sortear cinco nomes aqui, hein. Cinco nomes, vai lá. Um por vez, vamos lá. Pegou um por vez. Quem é, Maurício? Segura aí. Tá ruim. Johnny, mostra o Iguaçu. Johnny, mostra aí pra rapaziada. Mostra aí. Johnny. Mostra aí pertinho. Johnny. Tá próximo de ganhar, hein. Segura aí que esse aí vai pro sorteio final. Vai lá. Ah, quem chegou ganhando. Ah, deve deixar tirar. Pega mais um. Pega mais um não. Não sabe nem o que tá acontecendo. Então, vamos embora. Pega um por aí. Vai aí. Fala o nome da galera aí. Vai lá, Maurício. Cássio, deita a foto. Ah, não querendo. Cássio. Mostra pra câmera ali, meu querido. Mostra pra câmera. Carol de Itap... Carol, Carol. Grande Carol. Carol. Itápolis, vamos embora. Segura, segura. Itápolis. Você, sorteio outro. Vai lá, mais um aí. Mais um aqui, vamos ver quem que é. Rafael Barcelos. Rafael Barcelos. Segura aí, Maurício. É o nome de artista, hein, Maurício. Mais um, mais um. Pega mais um. Pega mais um. Ele não tava ganhando, cara. O quarto, hein. O quarto, hein. Eu avisei pra você. Vai chover. Vamos embora. Vamos embora. Tá valendo. Ó o vibão. João SP Sambar. Segura o nome dele aí. Não tá no meu nome ainda. Último. Último. Último, vamos ver se você vai, Maurício. Vai pra fora, que você é marmata. Segura mais um aí. Vamos correr, vamos correr. O último, vai. Pera aí, pera aí. Paulinho Pirituba. Paulinho Pirituba. Segura aí. São cinco. Agora é o seguinte, vamos jogar esse aqui fora. Ah, joga fora essa bexiga aqui, já era. Nome da rua, hoje, então, instrumento Emerson Braza Music. Estamos na área aqui, olha aí. Segura aí pro frente. Vai, Maurício, eu coloco cinco nomes no saco aí. Vai fazer agora ou vai ter intervalo? Fazer agora. Vou pegar só o nome do campeão. O que a gente vai fazer pela amizade, né? Até na chuva. Os quatro que ficaram aqui, é o seguinte, vai sair o campeão agora. Os quatro que ficaram, vai ganhar as 15 apostilas minhas lá, hein? Os quatro, então? Tem que tirar um, é o fudido, então. Um é o campeão, aqui, ó. Um é campeão. Um é campeão. Um campeão, os quatro que ficaram, vai lá. É o seguinte, cinco nomes aqui. Os quatro que ficaram, vai ganhar a minha apostila. E o que ele tirar agora, vai ganhar o campeão aqui, valeu? Até ficou errado nisso aqui, não. Sei não. O que era o seu teu, viu, compadre? Bora, vamos ver, vamos ver. Pegou um, vamos ver quem quer. É o campeão, é o campeão, é o campeão, é o campeão, é o campeão. E quem é ele? Quem é ele? É o Johnny de Foz do Iguaçu. Johnny de Foz do Iguaçu. Valeu, Johnny. Segura aí, segura aí, vou mostrar aqui os outros nomes aqui, ó. Que ficou aqui. Guarda o Johnny. Esse aqui é a apostila, então. Esse aqui é a apostila. Rafael, olha ali, ó. Rafael Barcelos vai ganhar o meu curso completo aqui, 15 apostila. Carol de Itápolis, Paulinho de Pirituba e o João SP Sambar de São Paulo, valeu. E o grande campeão? Grande campeão. É o Johnny, é o Johnny. Na verdade, o grande largo, né, vai. Johnny, olha lá, é o seu. Foz do Iguaçu. Presente de Natal, hein. Demorou. Valeu, hein. Feliz Natal, obrigado a todos vocês aí que participaram dos meus vídeos aí. Valeu, valeu, Ney, tamo junto.